Eu vou dar castanha. Vai dar castanha? Sim. Eles não podem comer direto. Ai, meu Deus, Max! Você vai engasgar com isso. Tem que esperar eu quebrar. Então quebra, então, pro Max. Como não dá pra quebrar com a mão... Vai, põe aí. Não, Max. Não, não, não dá pra comer. Deixa eu quebrar, Max. Tá. Quebra. Vamos ver. Vamos ver. Cadê a castanha? Vamos ver, tá quebrada. Vamos ver, ele achou. Lá, Max, agora quebrou a castanha. Come. Pode comer, Max. Ah, ele comeu mesmo a castanha. Max, olha aqui. Agora eu vou dar pra comer. Tá comendo a castanha? Tô quebrando aqui. Tá. Pode comer, já quebrei. Você quebrou bem? Uhum. Agora eu vou dar pro louco. Ih, ele gosta. Vamos ver. Que interessante. Agora eu vou quebrar pro lobo. Tá bom. Aqui, ó. Castanha quebradinha. Tá, vamos ver se o lobo quer. Só vou dar mais uma quebrada. Vamos lá. Chama o Max. O Max, que é o mais gosta de castanha, chama ele. Max. Só vamos ver se o lobo gosta. Tá bom, então. Se você gosta de castanha. Ele não gostou muito, não. Vamos ver. Chama o Max. Comeu. Ah, não. Comeu? Não comeu. Max, quer outra castanha? Olha lá. Vai mais aqui, ó. Pra você. Max, eu vou quebrar uma castanha. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver a castanha quebrada. Deixa eu ver cadê a castanha quebrada. Aperta firme. Aperta firme. Aperta firme pra desculcar o canhá. Eu vou pular isso com a castanha. Pula. Essa castanha é uma castanha. Não, não, não. Essa é tão dura pra ela quebrada. Não, é que se eu vou te dar uma castanha inteira, só quebrada. Não, não. Tem que quebrar pra ele. Daqui eu quebro. Deixa que eu quero. Ele comeu a castanha. Deixa eu. Ele pegou a castanha. E ele quebrou a castanha. E olha. Vamos ver se o outro quer. Aqui, ó. Esses cachorrinhos são demais. Eles gostam de castanha. E olha. Que legal, Max. E você tá comendo mesmo a castanha. Que cachorrinho esperto. Max, você espera demais. Então, tchau. Max já comeu todas as castanhas. Olha lá. Olha lá. Comeu tudo. Comeu tudo. Ainda não para o vídeo. Tá. Como você foi muito comilão. Olha isso aqui que o gente tá comendo a castanha. Olha, eu achei que o cachorro não gostava de castanha. E ele gosta. Traz mais aqui, Lara, pra eu filmar. Você gosta de castanha, cachorrinho? Traz aqui, Lara. Vem aqui. Olha o Max. O Max pegou uma meia. Vamos tomar meias dele. Vamos tomar meias dele. Olha o amigão dele. Vem mais aqui pra quebrar perto dele pra ele ver, Lara. Deixa eu ver na sua mão quantas castanhas você trouxe. Me mostra. Me mostra. Olha. Olha. Eu vou quebrar. Você vai quebrar. Quebra. Quebra. Vai perto com o pé, Lara. Pega, pega. Ele tá quebrando muito. Ele quebrou. E ele pegou já. Vamos pegar. Não quebrou, mas não pegou o preto. Aperta. Aperta o calcanhar. Espera. Não quebrou. Não quebrou. Cogiu. Vai aqui, ó. Olha a castanha. Ó. Quebra lá. Quebra. Aperta forte, Lara. Deixou o calcanhar. Vai. Espera que tá rolando. Vai. Mais forte, Lara. Aperta o pé forte. Ó. Eu vou apertar uma aqui pra você, ó. E, Max? Tá? Olha. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá comendo? Tá gostoso? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Max. Quebrei. Então, Max. O Max e o preto gostam de castanha. A gente dá uma quebradinha pra ele. Olha ele procurando mais, ó. Olha. Ó. Pegou. Pegou sem quebrar mesmo. Eles mesmos quebram. Olha lá. Eu não vou pegar. Castanha de graça. Não, Lara. A gente tem que quebrar pra eles. Ele nem comeu aquela ainda. Mas tá bom. Tchau, tchau. É, eu sou.